Olá, English speakers! How are you? My name is Salo Duarte and this is one lesson of English Global Idiomas. Tudo bem? Nessa aula eu quero falar sobre um assunto que é dúvida para muita gente, os verbos regulares no passado. Para quem não se lembra, os verbos regulares são aqueles verbos que ao serem colocados no passado, passado simples ou participio, eles recebem um ED no final da palavra, tá? Então, muitas vezes no objetivo de falarmos esses verbos no passado, a gente acaba falando de uma forma muitas vezes errada. E aí, conforme as pessoas com quem nós estivermos falando, pode ser nativo da língua inglesa ou não, acabam não entendendo. E eu já presenciei isso de diversas formas. Uma dessas palavras, um desses verbos é o verbo play, o play é um verbo regular, e ao falar no passado, muitos brasileiros falam ele como played, quando na verdade a pronúncia é played. Então, quando você fala os verbos regulares no passado, você não pode falar a vogal como se nós estivéssemos lendo em português. Temos que simplesmente falar o D mudo e tem que ser um D muito sutil, bem no final, um som bem suave, tá? Então, eu listei alguns verbos regulares, que são os principais, que são os mais importantes, na minha opinião, que você vai usar muito no seu diálogo no inglês, e eu vou ensinar a pronúncia. É claro que eu vou deixar para um outro vídeo ensinar como que faz a ortografia, quando o verbo muda do presente para o passado, mas isso eu vou deixar para um outro episódio, tá? Então, eu queria listar agora os verbos mais importantes dos verbos regulares. São eles, work, want, use, call, try, ask, need, play, believe, happen, change, watch, stop, offer. Então, vamos ver como esses verbos ficam no passado. Então, vamos ver como esses verbos ficam no passado. Ok, esses foram os principais verbos regulares que eu listei, dando para você as pronúncias corretas ao falarmos no passado simples e particípio. Lembrando que o passado particípio é aquele que nós usamos na terceira coluna, com o verbo have, que tem o papel do present perfect. Ok? Espero que você tenha gostado desse episódio, espero que eu tenha te ajudado, esclarecido a pronúncia desses verbos. Treine o máximo que você puder no seu inglês. O começo pode ser um pouco difícil, mas é bem simples, basta você praticar. Ok? É isso aí. Se você acha que essa informação foi legal, não deixe de deixar o seu curtir para mim e compartilhar com seus amigos ou familiares que estiverem estudando inglês, porque essa informação pode ser muito importante para eles também. É isso aí. Thank you very much. And I see you in the next episode. Bye-bye.